Estou ao vivo aqui pra trazer uma palavra de Deus pro seu coração. Eu já estava com saudades porque a última vez que eu entrei ao vivo foi semana passada e foi uma benção, principalmente pra mim, né? Porque eu que trago a palavra, mas eu sou o primeiro a receber. Então já tem várias pessoas aqui que já estão deixando o comentário. Glórias a Deus e eu vou trazer uma mensagem pra você que tem passado por lutas, né? O inimigo tem se levantado e eu vou te mostrar como é o trabalhar de Deus, como é o agir de Deus na nossa vida que muitas vezes a gente não entende e por isso a gente chora, a gente sofre, né? Nós achamos que Deus não está na nossa vida, coisa nenhuma, mas eu quero te mostrar aqui que Deus, ele ainda está no controle e ele sempre vai estar no controle e você precisa provar a bondade de Deus na sua vida. É isso que o salmista disse, né? Provem e vejam que o senhor é bom. Então você precisa provar através da sua própria experiência o quanto Deus é bom, né? Nós já temos mais de mil e quinhentas pessoas na sala e se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, né? Pra você receber os meus próximos vídeos e do lado vai ter um sino, um sino cinza, né? Clica nele também pra você ser avisado quando eu colocar um vídeo novo, tá bom? Glória a Deus e muita gente falando, pastor, depois esteja orando por mim, né? Se sobrar um tempo, eu vou tá orando pra você também no final e se tiver alguma falha, né? Na transmissão, cê pode deixar o comentário aí que eu vou tá lendo, tá bom? Então, pessoal, antes de tudo, como eu disse, eu quero eu quero deixar um comentário, um testemunho meu aqui, eu já contei uma vez, mas ele foi muito importante na minha caminhada, né? Certo dia, eu estava na casa da minha sogra à noite e foi me dando muito frio, sabe? Eu tava, eu percebi que tinha alguma coisa diferente, porque tava calor, mas eu tava sentindo muito frio, aí eu pensei, ah, deve ser gripe, né? Alguma coisa assim e aí eu fui pro quarto dormi, coloquei um um edredom, dois, coloquei um monte de coberta por cima e eu não parava de sentir frio, né? E eu fui ficando preocupado, mas eh eu pensei que fosse um começo de gripe, alguma coisa assim, eu tava ficando doente e tal, mas acabei dormindo, né? E quando quando eu acordei de madrugada, aí eu já estava com muito frio mesmo e as minhas pernas assim tremiam bastante e eu fui ficando muito preocupado, eu fui pro banheiro e sentindo um mal estar muito grande, eu não sabia o que estava acontecendo, mas naquele momento ali eu estava tendo um começo de hipotermia, né? Eu tava sentindo aquele frio e é muito perigoso e aí quando eu olhei no espelho, a minha boca tava ficando roxa e eu não tinha força, eu queria chamar minha esposa e a única coisa que eu fiz foi orar em pensamento e eu falei, Deus, se o senhor tem uma roba na minha vida, não deixa acontecer nada, faz voltar ao normal, senhor. Aí eu lembro que meus músculos, né? Começaram a ficar duros e eu não tava sentindo mais, eu fui ficando muito preocupado e aí eu orando em pensamento, não tinha o que fazer. De repente começou a voltar ao normal, meu corpo começou a estabilizar, né? Mas aquele frio ainda continuou, eu entrei no chuveiro, coloquei água muito quente e mesmo assim não passou, nós fomos pro hospital e eu não sabia, mas ali estava começando uma doença, né? Que chama mononucleose e eu nunca tinha tido isso, não sabia o que era isso. Enfim, só pra resumir a história, eu fiquei uns dois a três meses sofrendo por causa disso, por causa dessa doença, né? Por causa dessa bactéria que deu e os médicos não sabiam o que era, quantas vezes fui nos médicos, tomava antibiótico e não resolvia, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em tudo isso Deus estava no controle e o inimigo, eu, como eu disse no no título desse vídeo, o inimigo se levanta quando Deus tem algo grande pra você. Cê precisa acreditar nisso porque é verdade. O inimigo, ele estava se levantando ali, né? Porque ele não, ele sabia, não sei, não sei como, a gente não entende perfeitamente o reino espiritual, mas o inimigo é como se ele prevesse o que Deus tem na nossa vida, né? É lógico, ele não sonda, ele não sabe o que tem nos nossos pensamentos e é lógico, ele não sabe o que tem nos pensamentos de Deus, mas eu acredito que ele por estar no reino espiritual, ele sabe o que Deus está planejando pra nós e foi então durante esses dois meses com muito vômito, é muita dor, sabe? Muito sofrimento foi nesse tempo em que eu pude ficar sozinho em casa e eu não ia trabalhar e eu ficava ali na cama e naquele naquela solidão muitas vezes ali à tarde, sabe? Sem ter o que fazer e foi nesse momento que o Espírito Santo de Deus começou a colocar no meu coração é um amor pelas pessoas, uma compaixão por alguém, por pessoas que também estavam passando pela mesma situação que eu e eu então pensei, nossa, se eu pudesse escrever mensagens pra ajudar essas pessoas no dia a dia, mensagens eh eu já tava, eu já escrevia mensagens no meu Facebook e por falar nisso, se você ainda não se inscreveu no meu Facebook, se você não me segue lá no Instagram, eu escrevo mensagens todos os dias, no Instagram e no Facebook. Eu já estava escrevendo mensagens lá, mas eu queria algo que fosse específico, mensagens sobre casamento, mensagens sobre luto, sofrimento, situações de crise, sabe? E aí então, Deus tocou no meu coração pra eu fazer um site. Eu fiz esse site que é pastor Antonio Junior ponto com ponto BR, se você ainda não conhece, você pode acessar aí, é só pesquisar no Google pastor Antonio Junior e a partir dali, assim que eu melhorei, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de alguém que pudesse fazer pra mim, eu não sabia como é que fazia site, mas desde então eu tenho escrito todos os dias mensagens lá, isso já faz mais de três anos. A minha rotina mudou totalmente, eu comecei a escrever mensagens lá e então quero dizer pra você o seguinte, quando algo ruim acontece na tua vida, se você usar tua fé, se você eh enxergar além da montanha, crê em Deus, que Deus está com você, você pode encontrar uma oportunidade pra tua vida, você pode fazer algo pra Deus que você não tinha feito, porque não adianta, é nos momentos de dor que a gente busca mais a Deus, é no momento do sofrimento que Deus, ele fica mais perto de nós, porque nós ficamos mais perto de Deus, não é verdade? Eu costumo dizer que as nossas lágrimas nos fazem enxergar a Deus melhor. Então, é isso que acontece, né? Nós eh ficamos mais quebrantados e ali é uma oportunidade pra Deus falar com você. Então, eu quero ler a história de uma mulher que ela sofreu anos e anos, eu creio que muita gente aqui já sabe a história dela e essa mulher, ela tinha dificuldades de ter filhos, porque ela era estéreo, então pra ela era impossível ela ter um filho, porque ela era estéreo, mas a Bíblia diz que o próprio Deus permitiu isso na vida dela e ele permitiu pra que? Pra que ele mesmo eh fizesse um milagre na vida dela e que ela visse o quanto Deus é poderoso, Deus é grande, mas antes de acontecer esse milagre, algumas coisas tiveram que acontecer e é isso que eu quero mostrar pra você, tá bom? Então, eu vou ler aqui pra vocês, tá lá no livro de primeiro Samuel, o capítulo um, se você tem a sua Bíblia aí, você quiser acompanhar, né? Eu uso a versão NVI, tem muita gente que me pergunta, pastor, qual a versão da Bíblia você usa? Eu uso a versão NVI. Então, eu vou ler aqui pra você, ó, primeiro Samuel, capítulo um, o versículo quatro em diante. Presta muita atenção, você vai entender como Deus trabalha na nossa vida e justamente por Deus tem uma obra na nossa história que o inimigo se levanta e você vai ver isso claramente aqui. Olha o que diz, no dia em que Eucana, que era o marido dela, oferecia sacrifícios, ele dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla porque amava, apesar de que o senhor a tinha deixado estéreo, né? Eu vou só trazer um ênfase aqui, é que aqui diz que Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Naquela época, né? Era muito comum a poligamia, né? O homem ter mais de uma mulher, só que esse nunca foi o plano original de Deus. Deus fez o homem para a mulher, o homem de uma mulher só, mas eu não sei exatamente o contexto aqui, mas esse homem, ele tinha duas mulheres, né? E eu, aqui diz que todos os anos ele subia para fazer sacrifícios e ele sacrificava, né? Que era uma prática do Antigo Testamento, né? Para remissão de pecados, né? Para que Deus não trouxesse condenação, peso, então a culpa caía sobre os animais, né? Os pecados caíam sobre animais, mas Jesus, ele veio aqui e Jesus foi o sacrifício perfeito, Jesus foi o cordeiro que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas, não precisamos mais fazer sacrifício, mas ele então fez o sacrifício, ele fazia sacrifício para a sua mulher Penina, para os filhos dela, mas para Ana, ele dava porção dupla, porque ele amava muito Ana, era um marido exemplar, né? E ele então, ele fazia isso, apesar de o senhor ter deixado a mulher estéreo. Por que que a Bíblia fala isso? Porque naquela época, o valor da mulher, ela era pela quantidade de filhos que a mulher tinha, né? A mulher era valorizada pela sua esterilidade, né? E hoje, é lógico, é muito diferente disso, mas naquela época era assim. E esse homem mostrou um bom exemplo, ele amava ela apesar de Ana não poder gerar filhos. Vamos continuar. E porque o senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia a casa do senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Então, aqui nós vemos que a sua rival, né? A outra mulher, a outra esposa de Eucana, ela irritava Ana, sabe? Imagine isso como sendo o inimigo na tua vida. O próprio Satanás, ele vem e ele tenta usar pessoas para tentar roubar a tua fé, para fazer você desistir do teu milagre, sabe? Porque no Antigo Testamento, nós não vamos ver eh Satanás agindo de uma forma como nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus expulsou demônios das pessoas, né? O diabo, ele usou a boca de Pedro, em vários momentos você vai ver sobre Satanás, mas no Antigo Testamento, o inimigo, ele está disfarçado eh através das circunstâncias, através das pessoas, sabe? E nesse momento o diabo queria que Ana desistisse do seu milagre, ele queria acabar com a reputação de Ana, sabe? Porque ela não podia gerar filhos. Então, aqui eu entendo uma coisa, que o inimigo se levanta quando Deus tem algo grande pra fazer na sua vida. Porque essa mulher aqui diz, ó, no versículo sete, que isso acontecia ano após ano. Então, eu quero te dizer uma coisa, você que vem sofrendo, passando por um deserto, ano após ano, não desista do seu milagre, amém? Não desista daquilo que Deus tem preparado pra você e ele já falou com você, já falou no seu coração. Porque Deus é fiel para cumprir, amém? Então, muitas vezes, Deus vai permitir, assim como ele permitiu lá no com aquele povo de frente ao Mar Vermelho. Cê se lembra como foi? Deus falou pra Moisés, Moisés cê vai libertar o povo e aí quando eles conseguiram finalmente, depois daquelas pragas do Egito, Deus, eles conseguiram sair do Egito, faraó com seus cavaleiros, foram atrás e aquele povo ficou num beco sem saída, porque diante deles estava o Mar Vermelho e foi permissão de Deus, sabe? Foi permissão de Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele fecha uma porta pra ele mesmo abrir e Deus então permitiu que aquele povo estivesse de frente ao mar pra que eles dependesse de Deus e pra que Deus fizesse, mostrasse o poder dele na vida deles e foi o que aconteceu, aquele povo se desesperou e eles falaram, Moisés, cê nos trouxe aqui pra gente morrer nesse deserto, pra gente morrer aqui de frente o mar e então Moisés começou a aclamar a Deus e Deus falou, Moisés, não precisa nem orar, faça o que eu te mandei, começa a marchar e quando eles começaram a caminhar, Deus abriu o mar diante deles e depois fechou o mar e o inimigo foi derrotado de uma vez por todas, né? Então, assim também foi com Ana, Deus permitiu que Ana fosse estéreo, né? Talvez você pergunte assim, nossa, por que Deus permite essas coisas comigo? Eu sirvo a Deus há tantos anos, eu sou uma mulher fiel, eu eu busco ser melhor a cada dia, por que essas coisas acontecem comigo? Eu quero te dizer, tudo é permissão de Deus. Aí talvez você pense, ah, mas eu já sou firme com Deus, eu já aprendi a lição pra que continuar nesse tempo? É porque o seu tempo não é o tempo de Deus, o seu tempo pra você, você pensa, ah, mas já passou cinco anos, eu ainda tô esperando essa benção, mas pra Deus, a Bíblia diz que um dia para Deus são mil anos para nós, né? Então, o tempo de Deus é totalmente diferente, Deus sabe a hora certa de trabalhar, amém? Então, eu vejo que Ana, ela precisou trabalhar muito o seu coração antes do milagre chegar, porque essa mulher irritava ela. Imagine que Ana, muitas vezes, ela ficava deprimida, ficava com vontade de largar a mão de tudo e a Bíblia diz isso, né? Que todo ano que acontecia isso, Ana chorava e não comia. Às vezes a gente pensa que por nós servimos a Deus, nós vamos passar por lutas e que sejam lutas limitadas, mas a Bíblia diz que certa vez Paulo, ele passou por uma situação, o apóstolo Paulo, que foi além das forças dele, sabe? Então, muitas vezes, sabe aquela história, Deus não te dá uma cruz que você não pode carregar? Eu acredito nisso, Deus sabe das suas limitações, mas muitas vezes você vai passar por lutas que você vai pensar, meu Deus, eu não vou suportar mais. Paulo disse que certa vez ele se desesperou achando que ia morrer. Então, não, não quer dizer que Deus não esteja com você, pelo contrário, é nessa hora que Deus está do teu lado e Deus não vai deixar você ser consumido, Deus não vai deixar você morrer nesse deserto, mas você precisa confiar no Senhor de todo teu coração, amém? A Bíblia diz que Deus não livrou aqueles três jovens da fornalha, mas ele livrou eles na fornalha, ou seja, eles tiveram que passar por todas as lutas para que Deus pudesse aprovar eles. E a Bíblia diz que quando eles saíram daquela fornalha, nem sinal de fumaça tinha sobre eles, nenhum fio de cabelo foi queimado, porque Deus é fiel e Deus não vai deixar que nada eh te prejudique, tudo é para o seu bem, amém? E aqui diz então que Ana, ela não comia, toda vez que acontecia isso, ela ficava sem força, eu acredito que também sem fé, né? Por que não? Por que nós não podemos fraquejar na nossa fé? Nós somos humanos, né? E Ana então, ela chorava bastante e o marido dela perguntava, por que cê tá triste assim? Por que cê não come? Cê só fica chorando, né? Eu não sou melhor pra você do que dez filhos? Olha o amor que esse homem tinha, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, às vezes nós podemos ter o amor do nosso do nosso companheiro, da nossa companheira, podemos ter o amor da nossa família, pessoas podem vim te aconselhar, pessoas de Deus podem te ajudar, pode orar por você, mas tem situações que é só Deus na nossa vida, é só Deus que vai nos ajudar a superar e sair desse deserto. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte, não se sinta mal por você chorar, não se sinta, não ache que você é uma pessoa que tem pouca fé por você não ter vontade de comer, não ter vontade de, sabe, de fazer nada. Respeite esse momento, respeite a você mesmo, sabe? Eu passei por um deserto uma vez que nada dava certo na minha vida sentimental, eu já tinha tido algumas namoradas, todas evangélicas, de Deus, mas nenhuma dava certo comigo. E aí, eu só sei que eu cheguei assim no fundo do poço, eu achava que que eu nunca ia passar por aquilo, mas quando a minha última ex-namorada terminou comigo, eu não tinha vontade de ir na igreja, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, eu fiquei assim arrasado, porque a sensação que eu tive, nossa, parece que tudo que eu fiz foi em vão, né? O que será que eu tenho de errado comigo? Vinha tantas perguntas, né? Mas uma coisa eu fiz, eu pensei, eu não vou ficar forçando alguma coisa que eu não consigo, eu não vou ser alguém que eu não sou, eu sou essa pessoa e eu tô passando por luta, sabe? E quando alguém vinha tentar me levantar, eu respeitava, eu falava pra pessoa, não, tudo bem, eu creio, mas por favor, entenda a minha situação, deixa eu ficar aqui na minha um tempo, sabe? E eu fiquei alguns meses assim, lógico, ouvindo pregações, não me desviei de Deus, mas eu fiquei questionando Deus, por quê? Sabe? Por quê? E aí eu me lembro que seis meses depois eu fui pra um acampamento de carnaval, eu até contei aqui meu testemunho no YouTube, é o título que eu coloquei no vídeo era o seguinte, como encontrei o amor da minha vida, depois se você quiser procurar aí no YouTube, mas enfim, Deus restaurou toda a minha vida nesse acampamento e a minha esposa já estava lá, certo? Mas foi uma fase em que eu desliguei, eu falei, Deus, eu não vou fazer mais nada agora, eu quero só buscar a tua presença, eu quero só saber o que o senhor tem pra mim e quando eu quetei meu coração, Deus me deu a benção e nós vamos ver que na na vida de Ana aconteceu algo muito parecido e você precisa fazer isso, você precisa chegar um momento e falar, chega, chega de querer fazer do meu jeito, chega de querer resolver as coisas, chega de querer ficar se preocupando, eu vou entregar totalmente nas mãos de Deus, amém? Então, pessoal, eu vou continuar lendo aqui, olha, temos três mil pessoas, glória a Deus. Ó, aqui no versículo nove, ó, primeiro Samuel, capítulo um, versículo nove. E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote, Eli, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao senhor. Olha o que diz aqui, que Ana, ela foi ao templo orar, né? Depois de tanto sofrimento, teve um dia que ela se levantou e ela pensou assim, ó, quer saber, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. Não, chega, eu cansei de sofrer, essa mulher não para de me importunar, o inimigo tá na minha cola, ele tá tentando me destruir, mas eu vou pra presença de Deus agora. Então, ela se levantou, eu imagino a ousadia dela, né? E a Bíblia diz que ela chorou muito, mas também orou muito ao senhor. E nesse momento, nós vamos ver como foi a oração de Ana. Olha o que ela, olha o que ela disse, e fez um voto ao senhor, dizendo, o senhor, ó senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Glória a Deus. Essa mulher chegou um momento na vida de Ana que ela falou o seguinte, olha, Deus, eu não sei por que que ainda não veio meu filho, eu não sei por que que o senhor me fez estéreo, mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero entregar esse filho nas tuas mãos. Se o senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho, ele vai ser um homem de Deus. Ela fez essa oração, falou, senhor, se o senhor se atentar pra minha humilhação, olha o que eu tô passando, né? Se lembrares de mim e não te esqueceres de mim e me deres um filho, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um voto com o senhor porque todos os dias eu vou consagrar esse menino. Ele não vai ser qualquer menino, ele vai ser um homem de Deus, né? E naquela época, as pessoas consagradas, eh, que nem ela disse, né? Ele não vai cortar a barba, não vai cortar o cabelo, né? Isso era consagração, ela queria consagrar aquele menino. E aí nós vamos ver o que que aconteceu em seguida, hein? Presta atenção, gente, eu tô lendo os comentários aqui e glória a Deus, glória a Deus, tem muita gente prestando atenção, que bom, eu espero que essa palavra toque o seu coração. Olha o que diz em seguida, enquanto ela continuava a orar diante do senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando, Ana, você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus. Eu não sei se você já tem experiência, né? Com oração dessa maneira, mas a Ana, ela fez uma oração tão forte, uma oração de entrega e eu vou te dizer, você não precisa da oração das outras pessoas, você mesmo pode fazer essa oração. Ela fez uma oração entregando, falou, senhor, eu já cheguei a conclusão, né? Que se o senhor quiser me dar, o senhor vai me dar, se o senhor não der, tá bom, mas se o senhor me der, eu vou fazer ele ser um homem de Deus. Então, ela entregou de tal maneira e lógico, aqui diz que ela chorou muito a ponto de não ter palavras. Muita gente já me perguntou, né? Pastor, Deus escuta, né? Deus ouve a minha oração, mesmo quando eu não tenho palavras pra dizer, é lógico que Deus ouve, Deus já sabe que tá no seu coração, né? E essa mulher, então, ela se derramou diante do senhor e naquele momento o sacerdote, ele, ele achou que ela tava até bêbada, de tanto que essa mulher chorava e se derramava na presença de Deus. E ele, então, falou, Ana, para de beber, minha filha, cê tá, cê tá doida, cê tá embriagada. E ela falou, não, meu senhor, eu estou derramando a minha, minha alma. Perceba aqui que Ana, ela estava com o seu coração purificado pela presença de Deus, ela não ficou com raiva, não se sentiu ofendida, pelo contrário, ela tratou ele com respeito ainda o sacerdote e ela falou, não, eu tô simplesmente buscando a Deus aqui e eu tô me derramando na presença dele, né? Então, entenda uma coisa, diante da oração, você precisa fazer certas coisas, você precisa apresentar a Deus os momentos de luta, os seus momentos de solidão, os momentos em que você é afrontada e você tem que pedir Deus, não deixa eu guardar amargura, não deixa eu guardar raiva, sentimento de vingança, tira isso tudo de mim, senhor, porque a gente não sabe como era o coração de Ana, mas eu acredito que ela com certeza alinhou o coração dela com Deus e ela pediu perdão, Deus, se algum momento eu desejei mal pra essa pra essa minha rival, que o senhor me perdoe, né? Assim como Davi orou, senhor, se existe algo ruim dentro do meu coração, tira Deus, né? E guia-me pelos caminhos eternos. Então, Ana, ela apresentou diante do senhor tudo aquilo que afligia ela e sabe o que aconteceu? Aqui diz que quando ela se levantou, ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus. Quando você apresenta diante do senhor todos os seus pedidos com ações de graças, é isso que diz na palavra de Deus, né? Eh quando você faz isso, você faz uma entrega total, a paz de Cristo enche o teu coração, ela guarda a tua mente, o teu coração e essa paz começa a governar a tua vida. Então, a pergunta que fica é, nós temos orado até acertar paz? Você que tá passando por luta, geralmente a gente ou a gente passa por tantas lutas, sabe o que acontece? A gente fica ó, de boca fechada, a gente não ora, a gente não fala com Deus, a gente fica só reclamando ou então vai pedir ajuda pra algum amigo, mas e com um amigo lá de cima, e com Deus que você precisa se abrir com ele, talvez você não faz isso. Então, eu quero te aconselhar o seguinte, apresente diante do senhor toda a tua causa, tudo que está acontecendo, tudo que o inimigo tem se levantado contra você e o próprio Deus vai colocar uma paz no teu coração, assim como aconteceu com ela, Deus tirou aquele rosto abatido, sabe? E muitas vezes a preocupação, ela rouba o nosso brilho, a nossa vontade de viver, entregue teus caminhos ao senhor e o mais ele fará, amém? E aí nós vamos ver o que aconteceu em seguida, né? Na manhã seguinte, o versículo dezenove, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao senhor. Glória a Deus. Aqui diz o seguinte, que Ana, ela já estava em paz. Quando alguém talvez perguntasse pra ela, e aí Ana, ué, cê não vai ficar mais triste? Cê tava tão abatido ultimamente e ela com certeza falava, não, eu já entreguei nas mãos de Deus, eu já não tenho mais problemas e talvez alguém perguntasse, como assim Ana, cê não tem mais problemas? Cê nunca gerou filhos? Não, não, eu não tenho mais problemas porque eu já entreguei pra Deus. Os meus problemas já não são meus mais, já entreguei tudo nas mãos do senhor e aqui diz o seguinte, que eles então adoraram ao senhor, né? Então eu quero te dizer uma coisa, entregue os teus pedidos pra Deus, mas em seguida agradeça ao senhor, adora a Deus, Deus eu creio, o senhor recebeu, isso é fé irmãos, porque você ter fé eh depois que já aconteceu, é muito fácil, né? Você tem que ter fé enquanto ainda não aconteceu, quando ainda é um é impossível, é só um milagre, é aí que você tem que exercitar tua fé, né? Então você precisa ficar mais tempo na presença de Deus, ou seja, você precisa alimentar tua fé pra que Deus opere o milagre. O papel de Deus é fazer o milagre, é fazer o impossível e justamente aquilo que é impossível pra você é possível pra Deus e muitas vezes Deus vai colocar um sonho tão grande no teu coração, um desejo tão grande que você você vai pensar assim, nossa, se eu contar isso pros outros, ninguém vai acreditar, né? Por quê? Deus faz isso mesmo, ele coloca coisas maiores pra que você exercite a tua fé, pra que você alimente a tua fé na presença de Deus, na palavra de Deus, né? Então se você eh quiser ouvir mensagens, só aqui no YouTube eu tenho mais de duzentos e cinquenta vídeos que eu escrevo mensagem, eu gravo mensagens, então alimente a tua fé com pregações, com a palavra de Deus, amém? Então, a Ana, ela começou a adorar o senhor e a Bíblia diz que naquele dia Eucana teve relações com ela e o senhor se lembrou dela, assim Ana engravidou e no devido tempo deu a luz um filho que deu o nome de Samuel e o o nome Samuel significa porque eu pedi ao senhor, né? Então, eu quero te dizer uma coisa, né? Coloque diante do senhor, adore a ele e no tempo certo, quanto você menos imaginar, o teu milagre vai chegar. Deus vai agir em teu favor, amém? Então, não olha as circunstâncias. Ah, mas eu nunca ouvi nenhum caso, pastor, de alguém que recebeu um milagre desse jeito. Ah, pastor, vixi, eu não sei nem se sei lá se Deus já fez algum milagre desse tipo, porque o que eu tô pedindo é tão absurdo. Eu quero te dizer, sonhe grande, meu irmão, sonhe grande. Durante muitos anos da minha vida, eu falava, Deus, a única coisa que eu quero é falar do teu amor pras pessoas. Eu quero viver por conta disso, Deus, é algo que queima no meu, queimava no meu coração. Eu me lembro que eu ia embora da faculdade e eu, muitas vezes, eu senti vontade de chorar, falou, Deus, eu só quero ajudar as pessoas, me usa, faz alguma coisa na minha vida e hoje eu estou aqui falando de Deus pra você. Então, entenda uma coisa, o teu milagre hoje pode ser pelos olhos da fé, é só pelos olhos da fé, mas um dia os seus próprios olhos vão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida e a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus deu o filho pra ela. É lógico, demorou nove meses, mas naquela noite, Samuel foi gerado. Eu quero te dizer, às vezes você pensa, ah, mas vai demorar tantos anos ainda, eu já nem sei mais se Deus vai fazer, se não vai, porque eu já tô tantos anos esperando, mas não quer dizer que as coisas vão demorar muito ainda. Lembra do que eu disse? Eu fiquei no fundo do poço chorando bastante, buscando a presença de Deus ali, quieto, silenciosamente. Em seis meses, eu conheci a minha esposa, porque tudo é no tempo de Deus. Hoje ela está do meu lado, me ajudando no ministério, é a pessoa exatamente igual eu pedi a Deus, em todas as áreas, sabe? Então, não duvide do que Deus possa fazer na tua vida, ele é o Deus que restaura sonhos. A Bíblia diz que Sansão, quando ele foi envergonhado pelo inimigo, ele foi cego, furaram os dois olhos dele, ele estava na pior, não tinha mais solução e o poder de Sansão estava nos seus cabelos, né? Só que ele caiu na besteira, contou o seu segredo, aquela mulher foi usada pelo inimigo, sabe? Porque o inimigo ele tenta mesmo contra, justamente contra aqueles que estão firmes com Deus. Então, quando ele perdeu os seus cabelos, ele perdeu a sua força, ele perdeu a motivação pra viver, sabe? Ele já não tinha mais vigor nenhum, porque a alegria dele era ser usado por Deus. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do senhor se renovaram sobre a vida de Sansão e ele, então, começou a nascer cabelo de novo, ou seja, Deus começou a renovar as misericórdias sobre ele e o poder veio de novo na vida de Sansão. Então, eu quero te dizer, não importa se os teus sonhos morreram, não importa se você já não consegue acreditar mais, se você nem tem forças mais pra orar, Deus ainda está na tua história, eu sou prova disso, Deus não desistiu dos meus sonhos, sabe? Mesmo quando eu falhei, Deus estava ali do meu lado e eu vi que Deus ainda sonhava as mesmas coisas que eu. Então, não desista de sonhar, não desista de crer. Amém, pessoal? E nós sabemos que Samuel, ele realmente foi um grande homem de Deus. Ana cumpriu com a palavra dela e Samuel foi o homem que ungiu Davi, um homem que desde criança ouvia a voz de Deus, audivelmente, Deus falou, Samuel, Samuel, ele ouvia a voz de Deus, era um homem que andou com Deus, mas tudo isso porque foram anos e anos de uma mulher que orou e plantou na presença de Deus, plantou com lágrimas e a Bíblia diz, aquele que vai semeando com lágrimas voltará com seus feixes com muita alegria, sabe? Então, eu quero te dizer, talvez você chorou muito justamente porque o milagre é muito grande, a benção é muito grande, sabe? Eu sei que depois pra acontecer um avivamento, muitas vezes precisa anos e anos, pessoas orando pela mesma causa pra acontecer um avivamento. Assim também, às vezes Deus tá permitindo você se derramar na presença dele pra que Deus faça um milagre muito acima do que você tava imaginando, amém? E talvez você vai pensar, mas eu, quem sou eu pra Deus fazer alguma coisa? Eu sou falho, eu já errei, eu não consegui ter essa fé que você tem pastor, eu não consegui manter firme a minha comunhão com Deus, mas eu quero te dizer, eu também já falei muitas vezes, mas eu quero te dizer, as tuas falhas não define o teu caráter, não define quem você é, mas o que define você é aquilo que você faz depois que você cai, quantas vezes você precisou se levantar e eu te digo, se levante mais uma vez, porque ainda não acabou o que Deus tem na sua vida, amém? A Bíblia diz que Deus coloca um desejo e ele mesmo realiza, então comece a analisar o que queima mais no teu coração, o que que é que te faz assim vibrar, nossa, se acontecesse, seria bom demais pra ser verdade, o que que é? Conta pra Deus, porque muitas vezes é exatamente isso que você pensa, ah, seria muito bom se acontecesse, é exatamente isso que Deus quer fazer, amém? Porque às vezes a gente tá tão acostumado com lutas, com problemas que a gente acha, ah, mas que 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 pode acontecer na minha vida de bom? Só acontece coisa ruim, só deserto, é só sofrimento. Meu irmão, eu quero te dizer que todo esse deserto já era uma preparação pra Deus mudar o teu coração, pra que você se aproximasse dele, pra que você fosse mais parecido com Cristo e eu tenho certeza que essas lutas serviram pra alguma coisa assim e Deus, ele quer te dar uma alegria, uma satisfação no dia de hoje, você não tem que esperar o dia de amanhã, você pode ser feliz hoje, se você aprender a enxergar os teus problemas com os olhos da fé, amém? Glória a Deus, então, irmãos, às vezes as lutas vêm, não é porque você tá fazendo alguma coisa errado, mas é exatamente porque você está no caminho certo, é exatamente porque você está buscando a Deus que o inimigo se levanta, porque a única coisa que ele quer é tirar você da presença dele, mas se você resistir ao diabo e se sujeitar, se submeter na presença de Deus, ele vai ó, fugir de você, é isso que vai acontecer. Então, quando alguém se levantar contra você, não devolva na mesma moeda, não retruque, eu estou aqui lembrando, é do exemplo de Davi, Deus tinha um um chamado pra ele, sabe? Que Davi um dia seria o rei de Israel, mas no lugar dele estava Saúl, né? E além de estar outro, outra pessoa no lugar dele, Saúl então, ele se levantou contra Davi, ele tinha inveja de Davi, porque Saúl queria que o filho desse, Jônatas, tivesse no reino, mas Deus escolheu o outro e muitas vezes as pessoas elas olharam pra mim, era como se elas dissessem assim, não acredito que Deus escolheu esse menino, como é que Deus viu alguma coisa de bom nesse rapaz? Porque a pessoa se achava melhor, a pessoa, ela achava que ela tinha mais capacidade, mas eu quero te dizer, no reino de Deus, só existe pessoas pequenas, porque Deus é que é grande, a glória tem que ser de Deus, ele não divide com ninguém. Então Davi, em momento algum, ele apontou o dedo para o ungido do senhor, né? E teve um momento em que Deus preparou pra ele uma oportunidade, né? Aliás, as circunstâncias prepararam pra ele, com certeza o diabo queria que Davi agisse na sua própria força. Sabe o que aconteceu? Um dia Saúl, ele entrou dentro de uma caverna e os soldados de Davi estavam lá escondidos dentro da caverna e de repente Saúl entrou lá pra fazer as suas necessidades fisiológicas e quem estava lá atrás de Saúl? Davi, sendo que Saúl o tempo todo estava querendo matar Davi, colocou Davi contra a parede, lançou setas contra ele, tentou destruir Davi o tempo todo e Saúl estava atrás de Davi, mas de repente as circunstâncias estavam diante de Davi e Davi talvez pensou, se eu levantar o dedo contra esse ungido do senhor, eu vou colher as consequências, porque ninguém levanta o dedo contra o ungido do senhor e se dá bem. É lógico, isso era antiga aliança, né? Não tô querendo dizer que se um exemplo, né? Se o teu pastor estiver fazendo alguma coisa errada, você tem que concordar com ele, eu não tô dizendo isso, mas eu tô querendo dizer o seguinte, precisa haver um respeito pelo menos e Davi então respeitou a autoridade de Saúl e ele não fez nada. A única coisa que ele fez, ele pegou um pedaço do cinto dele enquanto o Saúl não estava vendo e cortou, né? E Saúl então saiu e quando então Saúl estava de frente com Davi de novo, Davi mostrou aquele pedaço e ele falou, tá vendo Saúl? Eu tive a oportunidade de te matar e eu não te matei, porque eu não posso me levantar contra o ungido do senhor e eu não vou fazer nada contra você, se você quiser você tenta contra mim, mas eu não vou tentar. Então eu quero te dizer, sabe o que aconteceu? Deus mesmo se encarregou de trabalhar na vida de Davi e de fazer com que Saúl perdesse o seu cargo, porque a Bíblia diz, aquele que se exalta será abatido, será humilhado, mas quem se humilha, mas aquele que se humilha diante do senhor, ele será exaltado, amém? A Bíblia diz assim, ó, aquele que se humilha será exaltado e muita gente costuma dizer o seguinte, não, os humilhados serão exaltados, é verdade, né? Deus, ele humilha, ele exalta os humilhados, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, aquele que se humilha, ou seja, aquele que busca a presença de Deus, aquele que não age conforme a sua própria força, é esse que Deus exalta, tá certo? Então, se você tem buscado a presença de Deus, cê pode ter certeza, no tempo certo, Deus vai exaltar a tua vida. E a Bíblia diz, humilhai-vos, pois, perante a presença de Deus e ele a seu tempo o exaltará, amém? Então, irmãos, creia numa coisa, se o que Deus tem pra você, ninguém pode roubar, só você pode prejudicar, se você começar a fazer da tua força, querer resolver a situação do seu jeito, se você pagar o mal com o mal e não o mal com o bem, você muitas vezes pode atrasar os planos de Deus, mas eu quero te dizer, comece a cooperar com Deus, comece a trabalhar junto com Deus, amém? E Deus vai trabalhar em teu favor, se você não perder o seu direito, se você continuar na presença de Deus, mesmo com o inimigo tentando, mesmo com pessoas duvidando de você, você vai ver que Deus sempre vai te honrar e muitas pessoas que hoje falam mal de você, Deus mesmo vai se encarregar de fazer justiça contra elas, tá bom? Não faça justiça contra ninguém, deixa que Deus te defenda e se você tá passando por uma fase, por um momento assim, leia o Salmo trinta e sete, amém, pessoal? O Salmo trinta e sete fala justamente sobre isso, não tem inveja daqueles que daqueles que prosperam, não tem inveja do ímpio, dos pecadores, porque no tempo certo Deus vai cuidar deles, Deus é justo, irmão, Deus faz vingança, cê pode ter certeza, mas a vingança sempre deve partir dele e nunca de você. O seu papel é pedir, senhor, tem misericórdia, Deus. Ele não sabe o que tá fazendo, ele tá se levantando contra o ungido do senhor, o seu papel é só esse, Deus, não deixa ele, não pesa a mão sobre ele, não, senhor, sabe? E nunca jogar maldição, né? Nunca jogar a macumba gospel, né? Eu já ouvi gente falando isso, pastor, será que eu posso eh desejar um mal pra alguém, pedir pra Deus pesar a mão? Jamais, irmão, né? Jamais. Jesus disse, quando alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Quando alguém te maldizer, ore por ela, ore pelos que vos percebem, amém, pessoal? Glória a Deus, vou tá orando por vocês. Vamos fazer o seguinte, então, eu falei que talvez se desse tempo eu ia orar, né? Então, não fica aí, mantenha aí que eu vou fazer uma oração agora por você, se você puder, pode até parar de comentar, né? Se você puder, fecha os teus olhos, como eu falei, não perca a tua benção, não perca o teu milagre eh por causa de decepção, amargura, frustração com as pessoas, frustração com você mesmo, né? Eu costumo dizer que eh Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. Quando Pedro negou Jesus, ele ficou no fundo do poço, ele se sentiu o pior cara do mundo, a pior pessoa, mas ele não desistiu de si mesmo, sabe? Então não desista de você, eu sei que você tem os seus conflitos internos, mas Deus, ele vai te livrar de cada um deles, amém? Então, vamos fazer uma oração, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus, né? Senhor, meu Deus, meu pai, eu oro agora, pai, em favor daqueles que estão eh me ouvindo agora, senhor, pessoas que estão sofrendo no deserto há anos, ó Deus, anos e anos, a mesma coisa, elas são afrontadas pelo pelo inimigo, pessoas da própria família, o marido fica falando palavras ruins, palavras de maldição, os filhos não respeitam muitas vezes, pai, essa mulher que já passou por vários relacionamentos e ainda está ferida, parece que a área da vida dela é estéreo, não vai pra frente, parece que essa área eh nunca dá certo, senhor, eu venho te pedir, ó Deus, ouça a oração dessa pessoa, abre, senhor, um caminho novo pra ela, Deus, abre uma porta que essa pessoa está precisando, senhor, essa pessoa que já bateu em porta de emprego, nada dá certo, pai, nenhuma empresa chama ela, Deus, aviva a fé dessa pessoa, pai, alimenta o coração dela com a tua presença pra que ela fique em paz até que o milagre chegue, mas eu te peço, abre a porta de emprego, senhor, em nome de Jesus, pai, assim como o senhor fez comigo, eu te peço, faça na vida dos meus irmãos, pai, assim como o senhor restaurou a minha vida sentimental, eu estava tão abalado, pai, eu estava no fundo do poço, sofrendo, pai, eu já não aguentava mais esperar no senhor, pai, mas foi naquele momento que eu entreguei tudo nas tuas mãos, que o senhor agiu em meu favor, que o senhor colocou uma pessoa especial no meu caminho, pai, e o senhor recebeu cada lágrima que eu derramei na tua presença, o senhor recebeu, não fui em vão, cada deserto que eu passei, cada sofrimento, tudo foi propósito do senhor, ó Deus, e agora eu venho te pedir, pai, que o senhor mostre pra essa pessoa que o senhor está na vida dela, pai, tira do coração tudo aquilo que possa estar atrapalhando, pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo, toda intenção errada, motivação errada, que essa pessoa possa estar orando, ó pai, que o senhor venha arrancar do coração dessa pessoa, pai, porque talvez a pessoa ainda não recebeu um milagre, porque às vezes ela está orando de uma maneira que ainda não é do teu agrado, mas por isso, pai, ela está dizendo agora, senhor, seja feita a tua vontade, senhor, que seja feito do seu jeito, se houver alguma coisa no meu coração, arranca, Deus. Então eu te peço, pai, que o senhor faça um milagre, mostre pra ela se existe alguma coisa que está impedindo esse milagre, revela a ela, pai, mostra pra ela que ela pode sim ser um homem, uma mulher de Deus, que ela foi chamada pra ser diferente e se algo não aconteceu, não quer dizer que o senhor está demorando, quer dizer que o senhor está caprichando, o senhor está trabalhando, o senhor está fazendo algo que ela nem imagina, pai, porque o senhor trabalha nos bastidores, o senhor trabalha muitas vezes de uma forma que nós não vemos, mas o senhor já está fazendo, assim como o senhor disse pra Daniel que desde a primeira vez que ele passou a orar e se humilhar na tua presença, foram ouvidas as tuas orações. Assim, pai, eu creio que desde a primeira vez que essa pessoa, pai, decidiu orar e buscar a tua presença. Desde a primeira vez, o senhor já está ouvindo e foi por causa delas que o senhor está trabalhando hoje. Em nome de Jesus, pai, eu te peço, traga paz, traga alegria, pai, tira o abatimento do rosto dessa pessoa, que os outros venham ver que algo aconteceu e essa pessoa vai dizer que é porque ela entregou tudo nas tuas mãos. Não existe nada que ela está guardando consigo, mas tudo ela entregou nas suas mãos, os medos, os vícios, os pecados escondidos, ela não tem nada mais pra esconder e ela está falando agora, pai, com a boca dela e ela está dizendo, senhor, eu te entrego tudo, receba a minha vida, pai, em nome do senhor Jesus, pai, eu te peço, abraça essa pessoa, pai, receba ela na tua presença, tira todo sofrimento, pai, ainda que o milagre muitas vezes demore acontecer, que ela esteja em paz até que aconteça e que ela possa desfrutar do milagre da vida, do milagre que é o dia de hoje, do milagre, dos tantos milagres que ela recebe e muitas vezes esquece de agradecer. Em nome de Jesus, pai, eu creio que o senhor trouxe essa mensagem porque o senhor quer trazer o milagre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a você entrou agora e você recebeu sua mensagem pela pela metade, assim que terminar esse vídeo, daqui dez minutos, mais ou menos, você pode assistir desde o começo, tá bom? Muito obrigado, gente, vocês que me acompanhavam aí, então espero vocês lá no Instagram também, espero vocês no Facebook e que Deus te abençoe muito, tenha um dia abençoado, glória a Deus, receba, pode receber mesmo, irmão, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação do evangelho, amém? E tudo que nós falamos aqui foi da palavra, você precisa alimentar a tua fé, porque o diabo vai tentar te roubar, ele vai tentar roubar tua paz, tua alegria, vai usar pessoas, pessoas que você gosta, viu? Não é pessoas longe, não, pessoas de perto, então fique atento, não deixe nenhuma raiz de amargura entrar no teu coração e você vai estar com o coração puro, o coração limpo pra que o Espírito Santo venha falar com você pra que o Espírito Santo venha fazer a obra na tua vida, amém? Glória a Deus. Amém, pessoal, então eu vou desligar aqui e agora mesmo vou escrever uma mensagem lá no Instagram, me siga lá também e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Deus abençoe, gente, um grande abraço. Amém. 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 Amém.